Olá pessoal, vamos conversar agora sobre algumas outras transformações que acontecem na fase bilaminar do desenvolvimento embrionário. Então eu tenho aqui à minha frente um modelo em que nós temos na parte externa a região do sincício trofoblasto, aqui indicada em laranja, o cito trofoblasto está aqui indicado em roxo, esse embrião já se implantou mais, está vendo? Então ele tem mais sincício e mais cito trofoblasto, restando apenas essa região aqui, que não se implantou na sua totalidade, ainda formada só pelo trofoblasto. Se nós fizermos uma comparação com o modelo anterior, nós temos, olha, menos sincício e cito trofoblasto, esse embrião se implantou até aqui só, e a região que não se implantou, na região que não se implantou, nós só temos trofoblasto. Bem, o embrião já está na fase bilaminar, ou seja, o embrioblasto se dividiu em duas áreas, essa parte de cima é o epiblasto e a parte de baixo é o hipoblasto. As células do epiblasto sofreram mitose e migraram, formando essa cavidade que está revestida por células provenientes do epiblasto, chamado cavidade amniótica. Essas células, já que mudaram de posição, vão passar a se chamar amnioblastos, ou o conjunto delas, epitélio amniótico. Agora, as células daqui, da região do hipoblasto, começam a sofrer mitose e vão formar um revestimento aqui indicado em rosa. Esse revestimento indicado em rosa está cobrindo a antiga cavidade que estava presente aqui, que só resta esse pedacinho, que é a chamada blastocele. Essa membrana que está descendo e cobrindo a blastocele é a chamada membrana de Heuser, e a sua presença transforma a blastocele em saco vitelino primitivo ou saco vitelino primário. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de contar para vocês hoje. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti